Depois de 10 anos, a sonda Opportunity da NASA bateu o recorde de maior trajeto percorrido fora da Terra. Foram 40 quilômetros feitos em Marte. A Opportunity, movida a energia solar, pousou em solo marciano em janeiro de 2004. O recorde da Opportunity surpreendeu os engenheiros da NASA. Inicialmente, ela tinha sido projetada para andar apenas 1 quilômetro. Com 6 rodas e tamanho de um carro de golfe, a sonda continuou a funcionar além do previsto. Segundo os cientistas, seu trajeto não para por aí. O plano é que a sonda explore um vale marciano e atravesse mais 2 quilômetros. Dados enviados à Terra pela sonda reforçam as evidências de que um dia existiu água no planeta vermelho.